E aí meu povo querido, beleza? Quem fala é Tio Black, bem-vindo aí ao canal Tio Black. Vou fazer aqui uma experiência que eu fiz com vocês, vou compartilhar com vocês. Eu baixei um aplicativo chamado Code, que eu ouvi muito falar, porque eu vendo aquele Android Box TV, que converte qualquer TV para Smart TV. O pessoal me perguntava, ah, mas é desbloqueador de canal? Não, ele não é desbloqueador de canal, ele converte a TV para Smart TV, porém ele vem com o aplicativo Code, que vem dentro do Android Box TV, que até então eu não sabia como funcionava, eu fui pesquisar e ele consegue baixar alguns canais via streaming, canais, filmes e séries. Eu fiz o teste e agora compartilho com vocês, então eu vou entrar aqui no Code, Aí tá aqui, ó, vou colocar nos meus filmes, músicas, seriados, concertos e afins, como vocês podem ver aqui. E vou colocar aqui nos addons, que são os adicionados. E aqui nos meus addons de vídeo, vou colocar aqui, ó, Brazuca Play, que é o que eu recomendo, que é onde assistir um vídeo do rapaz e ele... Então tem aqui, ó, TV ao vivo, filmes, séries, desenho, animes. Vou colocar um TV ao vivo para ver o que acontece. Então tá lá, TV ao vivo, ele disponibiliza quatro servidores, caso você queira baixar de um deles. Tá aqui, ó, Band, Record, Rede TV, isso é a resolução, SD ou HD. SBT, vamos ver o que acontece. SBT, HD, realmente vai transmitir. E eu instalei no notebook. Então eu soube que dá para instalar em qualquer dispositivo. Celular, tablet, notebook. Acho que não deve estar disponível aqui. Então eu vou voltar aqui, Brazuca Play. Aqui vou colocar em... Séries. Vamos ver o que acontece aqui em séries. Tem um monte de séries aqui, como vocês podem ver. Colocar uma que eu gosto bastante e ainda não finalizei. Vamos ver o que é a Walking Dead, tem aqui. Aqui, Walking Dead. Vamos ver quantas séries tem em Walking Dead. Quantas... Sexto episódio, sétimo... Sétima temporada. Vamos colocar 7 e 12 para ver o que acontece. 7 e 12, vamos ver se está disponível. Uh, papai! É nada. Vou correr para ver o que acontece. Vou correr um pouquinho. Que isso, mano! Olha aí, dublado ainda. Tem a configuração ainda que você pode mudar. Baixar a legenda, colocar o áudio. Aqui, configuração de áudio. Que isso! Então eu estou compartilhando com vocês o aplicativo Code. Ele está disponível, acho que no Google Store, na Apple Store. E dá uma curtida aí no vídeo. Sei que não... Todo mundo acaba pedindo isso, né? Mas isso também ajuda a criar mais conteúdo aí. Para essa nova empreitada. Deixa eu curtir aqui meu... Walking Dead. Valeu, rapaziada! Até a próxima! Tchau, tchau! O que é isso?